Além do Lário de Jesus, você tem a oportunidade de pedir também a belação especial para o Papa Francisco. Além do Líder Mundial da Igreja Católica, você tem a oportunidade de pedir também a belação especial para a belação especial para a belação especial para o Papa Francisco. O Papa Francisco, você tem a oportunidade de pedir também a belação especial para a belação especial para a belação especial para a belação especial para o Papa Francisco. Obrigado. Eu sou contente de nós. Eu sou contente de nós. Contente, contente e alegria de nós. Eu sou contente 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 de nós. Afém assor o malu, o labaric deficiente Cira e a Madre Congregação Alma, sua santidade continua na Igreja Catedral dele, que se encontram no catequista, no religioso Cira, no Iaparte Loraipe, amupapa presidi Misa Solene, amutuco peregrino Cira e atas tolu. Luciano Amral, Lambertu da Silva, Xiemen. E aí Amém.